Vamos analisar esta solução x de t igual a c, uma constante, vezes o cosseno de ômega zero vezes t mais delta. O que a gente pode aprender olhando para esta solução ou analisando esta solução? Em primeiro lugar, claramente segue desta solução que a partícula vai atingir um valor máximo de x. Por que isso? Porque a função cosseno, ela é ou ela está compreendida, os valores da função cosseno entre menos um, cosseno de um ângulo qualquer, isso equivale, vale também para esta expressão, entre menos um e um. Ela é uma função que é limitada, o máximo dessa função, o máximo dessa função atinge o valor 1. Ora, consequentemente, vamos imaginar primeiro, vamos considerar c positivo, é claro que se c for negativo, a gente precisa fazer uma análise oposta a essa que eu vou fazer, mas isso não é importante, então, c maior do que zero. Se c é maior do que zero, o maior valor do cosseno de um ângulo é igual a 1, então nós vamos ter alguns instantes de tempo para os quais a partícula atinge um valor máximo da coordenada x. E esse valor máximo é igual a c. Portanto, c, quando c é positivo, nós vamos chamar esse valor máximo aqui de amplitude. Então, c é amplitude ao máximo. c, irmão, ela só pode chegar, no caso da partícula de massa m presa à mola, ela vai atingir uma distância máxima. E essa distância máxima é dada pelo valor de c. É claro que essa distância máxima depende das condições iniciais, de como começou o movimento. Porque como toda constante, depende das condições iniciais. Mas, esse valor máximo poderíamos, então, chamar de amplitude, poderíamos chamar de amplitude, e c, portanto, se c é positivo, amplitude. No entanto, pode atingir um valor mínimo. Esse valor mínimo é para cosseno de teta igual a menos 1. Então, x mínimo, o valor de x mínimo é igual a menos c. Nesse caso, veja, é o caso oposto àquele. Eu tenho a partícula que, quando a mola está presa à mola, atingindo um valor máximo c, quando a mola está comprimida, a situação é completamente diferente. Agora, esse é o valor de c. Ou seja, atinge uma distância máxima a partir da origem, tanto num caso quanto no outro. A coordenada é que assume valores positivos e negativos, ou um valor positivo e um valor negativo. De qualquer maneira, c, esse parâmetro que está aqui, é amplitude. Esse movimento é um movimento periódico. Ou seja, é um movimento oscilatório, porque a gente vai ver agora que a velocidade oscila. Ou seja, que a velocidade, num determinado instante de tempo, ela é tal que um pouquinho antes, a velocidade era, por exemplo, positiva e depois ela passa a ser negativa. O movimento, portanto, muda de sentido nestes valores para os quais, ou nesses instantes de tempo, para os quais a velocidade se anula. Então, é fácil perceber que é um movimento de vai e vem. A velocidade tem um sentido e logo em seguida ela tem o sentido oposto. Muito bem, é um movimento periódico. Como é que a gente vê isso? Por quê? Depois de um intervalo de tempo conhecido como um período, então a gente define o período assim. x de t mais t é igual a x de t. É isto. Esse movimento é periódico? Vamos ver. Vamos ver. Para que isso aconteça, eu preciso ter c vezes cosseno de ômega t mais t mais delta igual a c vezes cosseno de ômega t mais t mais delta C aqui se cancela. Portanto, o que eu devo ter é cosseno de ômega t mais delta mais ômega t igual a cosseno de ômega t mais delta. mais delta. A pergunta é, isso é possível? Sim, é possível. Porque essa função cosseno é dita uma função periódica de período 2π. O que significa o que significa o seguinte? Se ômega t for igual a 2π, então esse é o caso bastante geral. Esse aqui é um caso bastante geral. Se isso aqui for igual a 2π, então isso aqui é válido. Por que? Porque o fato é que o cosseno de um ângulo qualquer, um ângulo qualquer, alfa mais 2π, é igual a cosseno alfa. Portanto, se ômega t for igual a 2π, esse movimento é um movimento periódico. Ou seja, na verdade, o que a gente está definindo aqui é o período do movimento, porque ele é periódico. Nós fomos definindo o período. Ou seja, agora voltando a nossa frequência ômega zero ali, frequência natural, o que nós temos? Ômega zero vezes t igual a 2π. Portanto, o período, o movimento é periódico e o período é igual a 2π sobre ômega zero. Essa é a primeira expressão importante, o movimento é um movimento periódico, o período é dado por esta expressão aqui. E também definimos a frequência como sendo o inverso do período. A frequência é igual a 1 sobre t. Ora, tomando então 1 sobre t, eu tenho que a frequência é igual a 1 sobre t, é 2π embaixo, vezes ômega zero em cima. Portanto, a frequência é igual a ômega zero dividido por 2π. Agora, podemos dar um nome a ômega zero. Ômega zero é a frequência angular, ou seja, ômega zero é igual a 2π vezes a frequência. Ou ainda, a frequência é igual a ômega zero dividido por 2π e o período é igual a 2π sobre ômega zero. O que é que a gente, então, infere a partir daqui? Bom, o movimento se repete a intervalos de tempos regulares. É um movimento periódico e é um movimento oscilatório. Esse movimento, descrito por uma função, sob essa forma aqui, é um movimento harmônico simples. Ele é harmônico na medida em que a sua dependência é da forma cosseno. É um movimento periódico e o que a gente quer chamar a atenção é que todo o problema, todo o problema, todo o problema, onde eu encontro alguma função, pode ser a corrente elétrica, num circuito, não importa qual seja a função, todo o problema no qual eu recaia, Na seguinte equação, D2. Agora, esse x que eu vou colocar aqui, pode ser uma variável angular, por exemplo. x é qualquer coisa agora. Sempre que eu chegar numa equação desta forma aqui, D2x dt2 mais ômega zero ao quadrado vezes x de t igual a zero, nós vamos recair naquele tipo de solução lá. E essa solução vai descrever um movimento periódico, um movimento harmônico simples. O que eu quero chamar a atenção aqui é apenas para o fato de que x, no caso da mola, é a coordenada x da partícula presa à mola. No entanto, pode acontecer deste x aqui ser a corrente elétrica num circuito. Pode ser que este x aqui seja um ângulo. No caso do movimento do pêndulo simples, este x aí é o teta. Então, são muitos problemas envolvendo oscilações. Onde, agora, o que oscila não é, digamos, a partícula, a posição, a velocidade, a aceleração, mas pode ser a corrente elétrica. Pode ser o ângulo que forma o pêndulo com a horizontal. Portanto, problemas envolvendo oscilações, osciladores harmônicos simples, são problemas que, em última análise, recaem ou acabamos chegando a uma equação desta forma. Sempre que chegarmos a uma equação desta forma, se aplica o tipo de solução que nós apresentamos ali. E todos esses problemas são problemas envolvendo movimentos oscilatórios.